Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma fake news propagada por sismáticos e gente que nada de católico tem. O pessoal ficou partilhando que Bento XVI foi exilado na Alemanha, que foi expulso do Vaticano. Uma fake news vindo num período tão delicado que se precisa de orações para seu irmão. O pessoal quer lucrar, chamar a atenção e partilhar suas ideias apóstolas. Um desses que compartilhou em massa essa fake news foi o professorzinho sismático, que aliás é um real piadista, comediante. Ele fez tantas profecias, etc, sobre o síndrome da Amazônia e mais coisas, mas falhou em todas e está calado até agora sobre elas. Esse povo partilhou na internet dizendo que Bento XVI foi exilado, que foi expulso do Vaticano, e dizendo que ele ainda é papa. Uma loucura, aliás, propagada por um professorzinho aí, escravo do tal guru. Isso nos mostra cada vez mais para quem esse povo está trabalhando no serviço do mal. Uma hora dessa, partilhar uma coisa dessa, uma ideia absurda. Na verdade é que Bento XVI foi visitar somente o seu irmão, pois ele está bem grávida, doente, de saúde. E fazia já um bom tempo mesmo que ele não saía do Vaticano para fazer uma viagem internacional. Não há nada de anormal isso. Somente se pede para nós rezarmos pelo seu irmão, que muito também fez pela igreja. É bom a gente sempre tomar cuidado com essa galera, porque de tempos em tempos eles partilham vários erros. Hoje, esse professor partilha de que Bento é o papa. Mas, há um tempo atrás, ele estava vendendo curso de teatro de crianças na missa. Ou seja, ele estava ensinando a galera a fazer sacrilégio, pasmo. É um erro de tempos em tempos. O que der mais lucro para essa galera, eles estão indo. Agora, partilhando fake news, criando seitas, este povo só visa mesmo lucro. Isso faz nós vermos quem é joio e quem é trigo. Isso não faz nós vermos quem devemos seguir. Só temos uma só igreja, católica apostólica romana. Só temos um papa, que é o Francisco. Essa galera que vive nessa loucura, nesse desejo de lucrar, de ser o centro de atenções, só terá um lugar reservado no inferno, se não se arrepender e largar dessas ideias absurdas. Deixar de ter filósofo guru como um messias e ter a Jesus Cristo como o único salvador. É uma pena que eles pervertam tantas e tantas almas com essas seitas, com essas chamadas de atenção que fazem em tubs de vídeos, etc. É muito bom estar ligados na verdade. Sempre que você se bater com uma notícia dessa, vindo desse povo, desses sites, fique atento. O diabo, o mal, trabalha realmente assim. É muito chamativo, se parece muito com a verdade real, mas no real ideal dessa galera é perder a sua alma, fazer que sua alma se perca. Assim como muitos estão se perdendo aí, criando seitas, se apartando da igreja católica para acreditar em que não temos papa, que já era o clero e tudo mais. Fique atento. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e dê uma olhada no site Observatório Católico, onde tem muitas notícias da nossa Santa Igreja. Rezemos pela igreja e pela conversão dessas apostas. Que largue o dinheiro, a maçonaria, as seitas e venha para a real e única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria sempre. Amém.